Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana aqui no nosso canal AceleraXport. Você que já me acompanha, você sabe que eu sou o trader Carlos Moura e se você ainda não me conhece, eu sou um trader que atua no comércio internacional e temos esse canal aqui no YouTube para ajudar você, seja estudante, seja um profissional, seja um empresário, nós fazemos vídeos sobre exportação e importação para ajudar você a se desenvolver na carreira ou no seu negócio. E semanalmente, na quarta-feira, nós temos uma videoaula e dia 26, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre marca pessoal. E vai ser um vídeo muito interessante porque você precisa deixar uma marca pessoal. E eu estou passando aqui, do lado do Instituto Tomiyotaki. E esse instituto tem uma história muito interessante. Esse instituto, esse prédio fantástico, foi construído por uma artista japonesa, uma mulher que veio para o Brasil em 1913. Ela se destacou através das suas obras, ela foi uma escultora impressionista que fez grandes coisas, tá? E esse é o pensamento, esse é o insight, né? Não importa se você sofre preconceito, se você tem dificuldades. O importante é a sua vontade de deixar a sua marca pessoal. E a marca da inovação é muito importante. Você precisa ser uma pessoa inovadora na cabeça do seu cliente. E é sobre isso, tá? Sobre marca pessoal que nós vamos falar no vídeo da próxima quarta-feira. Então, não deixe de assistir, tá bom? Eu vou ficando por aqui, é só para avisar vocês. Mais uma vez, uma feliz semana. E quarta-feira a gente se encontra para esse super vídeo. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.